Fala meus amigos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a este react do Soulfish in Brasil. Faz muito tempo que eu penso em fazer isso, muito tempo mesmo, mas eu nunca tomei coragem de fazer, nunca tomei o trabalho de fazer e essa noite eu fiquei pensando nisso e falei, não, vou executar. Que é o que? É começar a fazer uns reacts, reações, tem muito aí no YouTube e a minha ideia é fazer sobre pescaria diversa e não necessariamente só os meus vídeos. Eu quero que vocês mandem para mim vídeos para que eu reaja aqui para vocês. Então, vou começar com o próprio vídeo meu aqui, é um vídeo antigo, que eu acho que é bem legal para ilustrar essa brincadeira aqui do react. E eu quero que você, se você tem um vídeo legal para reagir ou quer que eu reaja a algum vídeo, deixe aqui no comentário o link do vídeo, a parte do vídeo que você acha legal, o motivo que você queira que eu reaja a esse vídeo. E a ideia é fazer uma brincadeira, uma descontração aqui com vídeos na internet de pesca. Então, se você for mandar algum vídeo aqui no comentário, bota o link certinho aqui e bota um vídeo legal, alguma coisa diferente, uma isca diferente, um peixe diferente, uma reação diferente de um pescador, alguma coisa que seja legal para eu fazer um react. Se der certo, se vocês gostarem aí dessa brincadeira, eu continuo fazendo, faço, sei lá, um por mês, um por semana, vamos ver como é que dá. Tá bom? E a ideia é fazer essa brincadeira aí, começando aqui com um vídeo meu das antigas, um vídeo de 2017, é um vídeo que tem nada mais que 80 mil visualizações. Vamos começar com um vídeo que deu certo aí, né? Engraçado que esses vídeos aí mais simples davam muito certo. Vamos ver, né? Hoje em dia não está mais tão assim. Tá bom? Vou botar meu fone aqui para não atrapalhar vocês, e aí eu boto aí na tela para vocês assistirem também. Tá bom? Então vamos lá. Segura aí. Bom, né, moçada? Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então se eu errar aqui alguma coisa, fazer meio errado aí, vocês vão relevando aí que eu vou aprendendo a mexer com esse negócio de gravar a tela e tudo mais. Bons tempos, hein? Dessa introduçãozinha. Bons tempos, bons tempos. Massa, 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 massa. Aqui, ó, propaganda, assistam a propaganda aí, deixa aqui um pouquinho, se você me ajuda. Estamos aí finalizando a pescaria. Caraca! Para aí, pera aí, pera aí. Primeiro, vocês sentiram como treme a câmera? Isso aí é a GoPro 4, se eu não me engano. Assistam os vídeos atuais e vocês vão ver a diferença de estabilização da GoPro 7. A 8 é melhor ainda. Olha aí o tamanho da logo que eu botei aqui no Universo Ficha. É o Joinville. Massa. Olha aqui, olha o que treme. Olha o que treme. Meu Deus, cara, eu devia ter uns 10 quilos a menos aí, cara. Pai amado. Tá, esquece. Ó, que treme. Complicado, né? Isso vocês podem ver como faz diferença uma GoPro melhor, uma câmera melhor para filmar. Vou botar em alta aqui. Essas traíras e se inscreva no canal, deixa o seu like. Ó, sempre lembre de fazer isso aqui, galera. Bota sempre no máximo aqui na HD para ficar bom o vídeo. Pra que... Meu Deus, que treme. Que agonia. Nosso canal estamos chegando nos 10 mil seguidores. Ih! Com a ajuda de vocês, beleza? Se inscreve, deixa o seu like e assiste o vídeo aí. Assiste o vídeo todo aí que está bem bacana. Valeu! Ó! Caraca, mano! Porra, eu era bom nesse negócio de edição. Ó! Ó o jetão. Saudade do jeto. Ó, mostrando como é que... Eu não lembrava desse vídeo. Ah! Ó, legal, né, cara? Eu mostrando ali e tal, fazendo... Ah, nozinho. Ó, pra quem quer saber o nó enforcado, é esse aí, ó. Passa por dentro, dá umas 4, 5 voltas, passa de volta e era isso. Detalhe pra esse alicate que eu comprei na casa de material de construção. É um alicate de eletricista. É, o começo é assim mesmo. Ó, propagandinha. Curtirança, né? Não pode ser fácil. Essa mudança... Tava quente essa semana, agora voltou... Já começou com a reclamação, já. Começou reclamando, já que não tá pegando peixe. Mas tava frio, galera. Isso aqui é... Agosto, ó. 16 de agosto. Então, é... É frio. Mas eu tô com a cisma, não tá batendo. Reclamando, já. Aquele cantinho ali tá muito bom. Eu vou fazer o teste, como é isso que eu confio muito. Confio muito. É a snakefish. Esca boa pra cá. Pega muito esca. E aí, snakefish da Yara. Vamos ver se eu consigo levantar alguma traíra. Ó, freiozinho, pá. Pra não dar cabeleira. Ó, já rebojou. É brincadeira? Bateu de novo. Esse lugar é lá em Joinville. Olha aí, ó. É lá no Gabriel. Incrível. Gabriel é muito gente boa. Sempre deixou eu ir lá gravar. Incrível. Mas é fechado lá, galera. Matei o pesqueiro. Justamente botei o snake pra passar por cima dessa sujeira. Já fiz merda. Ah, eu vou evitar falar a palavra. Senão eu vou ter que editar tudo depois. Não acredito. Não acredito. Eu não lembrava desse vídeo. Galera, snakefish. Pelo amor de Deus. Levanta muito peixe. Pensa numa isca que levanta peixe. Tô aqui, ó. É verdade. Estoura. Levanta peixe pra caramba. Meus amigos, levanta muito peixe. Estoura, é. Porque o material, ele é um material de borracha. Diferente dos frogs de hoje que são de látex. Só que são diferentes. As borrachas desse tipo de isca aí, ela trabalha melhor. Ela arremessa melhor, trabalha melhor. Mas tem o problema que realmente rasam. Que é uma isca pra black bass, né? Vamos tentar de novo. Tá. Eu fiquei agoniado já. 4, 5 pinches eu não peguei um peixe. Tô vendo. Nessa época eu botava mais comentários meus e tal. E mesmo sem o peixe. É, não sei. Hoje eu já não consigo mais ter essa mesma percepção pra editar. Vamos ver mais pra frente aqui. Olha aí, ó. Mais uma propaganda. Veja a propaganda. Assista as propagandas quando passam. Você me ajuda sim. Não acredito. Eu tenho o que ela quer. É só bom, né? Opa. Ah, esse aqui é o vídeo do formigueiro, velho. Por isso que ele estourou. Ah, deixa eu tirar isso aqui. Ah, tá explicado. Por isso que tem 80 mil visualizações nesse vídeo. É por causa do formigueiro. Vocês lembram dessa? Quem é da época antiga do canal aí, lembra? Ela tava usando uma vendeta. Uma vara. Tenho essa vara ainda. Uma de 17 libras. A zigue-zarinha. Ai, perdi. Caralho. Caísca morta, gurizada. E tô usando a Venator aqui. A carretilha é muito boa. Também usei durante muito tempo. Ai, que por um dia do demônio. Cara, isso foi muito natural e estourou depois. Eu lembro que a galera falava muito disso. Olha o pauperzinho. Trabalho. Tá frio, né? Trabalho bem lentinho. Eu não acredito que ela não mordeu a isca. Vulcan, da Marina Sports. Esse pauper eu usei demais. Olha o zoomzinho. Vem pra ir aquela da mãe. Cheirou a isca e errou. É um negócio que não tá dando pra entender. É. Não dá pra entender mesmo. Passa pra frente. Ah, olha aqui que legal. Ah, então tá. Tava frio. O que que eu fiz? Soft. Aqui foi o começo do começo. Quando eu comecei a usar a isca soft. Eu pegava lá no Leon, no Universo Fishing. A granel tinha lá uns potinhos. Você pegava lá. Era baratinho. E tu vê aqui que eu comecei a aprender a usar a isca soft. Depois entrou a camalesma na minha vida. Aí sim eu comecei a aprender mesmo a usar a isca soft. E faz toda a diferença. Eu vou fazer. Vou numa montagem que eu confio muito. Que é usar o lastroado com uma criatura. Essa aqui é uma montagem que... Lastreado, seu cavalo. Vocês encontram aí também na lista do mercado. Lastroado. Não, tá certo. Lastroado. Lastro. Lastroado. Lastreado tá errado. É lastroado, tá certo. Depois eu falava errado. Que coisa, hein. Esse material. E dá muito resultado. Quando o peixe tá muito... Dá muito resultado, viu. Vê se é a situação agora de inverno. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, né. Tá realmente difícil. Tive alguns ataques, mas... Isso aí, cabeleira. Seu jegue. Mas vamos lá. Vamos insistir aí que... Esca leve, né. Daqui pra frente aí, vamos tentar pegar... Daqui pra frente, só pra trás, nego. Aí, ó. Pá, pá. Pinducadinho. Então, ó. Joga lá. É realmente bem lento. Deixa tocar no fundo. Toquinho pra cima. Recorre um pouquinho. Toquinho pra cima. A plantadinha da isca é que, normalmente, a traíra gosta de bater. Vamos ver. Quando você tira... Tá sabendo, hein, gurisão. Nossa, como tava seco. Olha só a galhada fora, a pedra. Já mudou de ponto. Não pegou nada, né. Aí, mais um arremesso. Ó, uma mãozinha só. Ó, já tava malandro, já. Ó. Ó, bateu. Ah, entrou, caralho. Meu Deus, finalmente, cara. Foi mal. Tava pouco estressado, pouco puto, porque... É boa. Isso aí já devia ser fim da manhã, eu não tinha pego um peixe ainda. Eu posso perder essa traíra. É boa, tá agonizado. É boa. Tu vê, ó. Sete minutos e vinte e sete de vídeo, eu não tinha pego nenhum peixe. Hoje, eu jamais faria isso. Os primeiros peixes já estariam lá no começo do vídeo. Não sei se isso é certo, se isso é errado. Ai, que manhosa. Que manhosa. Deixa ela brigar um pouquinho. É porque tu arranca, porque não sei o que. Viu aí, ó. Deixa eu brigar o peixe, ó. Só no bigodinho. Só no bigodinho. Só no bigodinho. Aí. Massa. Ah, meu Deus do céu. Ó, tava puto. Ah, meu Deus do céu. Porque é muito ruim. Ó esse alicatinho, cara. É muito ruim quando o cara sai pra gravar o material. Já vai com o material na cabeça e não consegue pegar o peixe, cara. Perdeu o dia. Tá magra. Cabeça tá maior que o corpo. Vamos passar pra frente. Ó o shadezinho, rapaz. Solto, solto. É da toa? Jo Way. Eram os primeiros que tinham. Depois que veio os bão que a gente tem hoje. Tá bom? Solta ela, vai. Vamos fazer a soltura dela. Assistam aqui a propaganda. Vejam. Eu vou tirar que senão vai atrapalhar nós aqui. Sem dar banho em todo mundo. Sem dar banho. Vai. Ah, que água limpa, né? Beleza. Ah, tava fazendo um videozinho pro Instagram. Foi pegando o chat, então. Olha aí o chatzinho da Jo Way. Usando um gig head de mais seis gramas, oito gramas. É um shadzinho, já bem judiado. Viu? Vocês reclamam aí que o chat corta. Eu usava a Jo Way todo furado e pegava peixe. Tem um antirrosco aqui, ó. E deu resultado. Aí deu resultado. Depois de muita tentativa, eu consegui pegar a primeira traíra. Beleza? Hoje eu tô usando o conjuntinho. Dez minutos. Minha Venator Light, que vocês já conhecem. Também a Vendetta, que vocês já conhecem. Baita vara. Baita vara. Tenho até hoje. Como eu sabia, possivelmente ia ser uma pesca mais de fundo, que eu precisava um pouco mais de tato. Eu preferia utilizar essa vara, que é uma vara de 17 libras rápida, né? Baita vara. Eu tava até pensando em customizar ela esses dias, mas não vou mexer. Vou deixar assim, deixar guardado. Aí vai bater outro, pelo jeito. Ó. Peguei. Tu vê, eu não tinha manha de fisgar ela ainda. Eu só dava um toquinho. O ideal é fisgar com força. Calma, calma. Briga no fundo. Briga no fundo. O medo de perder. Só no canto da boca. Calma. É como a gente evolui, né? Dá teu show. A gente aprende mais com o tempo. Dá teu show. Dá teu show. Dá teu show, nega véia. Dá teu show. Que show, meu filho. Prairinha de... Quinhentos gramas. Fechou. Cada coisa. Aba véia. Aba véia. Aba pai, tira a água com esse peixe daí. Aí, vamos deixar ela cansar, pra ela não vir tão agitada pra fora da água. Calma. Ela se machuca muito. Deu já, nego? Deu, deu. Bora. Deu. Que é? Ah. Tá tomando linha. Bora. Vai. Vai, né, gurizada. Só tava com energia agitada, hein? Pescar traída de barranco. É massa demais. Tá resolvido. Pronto, pronto. Deu, deu. Deu, nega véia. Essa não tinha problema. E aí, galera. Não, escatava. Mas eles vão cair disparando. Apesar de tá, ó. Rolei. Quase caí na ave. Nossa, esse alicate. É massa porque ele é pequenininho e é bom pra carregar, mas é perigoso demais. Tá vendo o tamanho, ó. Tá vendo o tamanho da cabeça? Tá bom. Com o corpo. A outra provavelmente tá muito mal alimentada. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que bela bocuda, hein? Que bela imagem. Bocuda. Olha aí, ó. Dentussa. Não bocuda. Também no giguinho. Bocuda é do cunaré. Não vamos facilitar, né? Essa aqui tá com muita energia. Perigosa. Quem já tomou mordida e traíra sabe. Ó o alicatezinho. Olha, olha, olha só. Ah, agora eu vou ter que mostrar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Cadê, cadê, cadê? Vamos de novo aqui. Essa aqui tá com muita energia. Perigosa de... Ó, ó aqui, ó aqui, ó aqui. Eu coloquei um fio de telefone aqui. Tá vendo? E eu colei nesse alicate. Tá vendo aqui na frente do alicate, na frente do meu dedo aqui? Ele tinha aquelas abas pra você não escapar a mão. Eu cortei aquelas abas e depois colei um fio de telefone aqui pra fazer o... Era desse jeito, nego, velho. Mas, tamo aí, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho o materialzinho já pronto, mas esse material aqui eu comprava no material da construção. Manipular aí. Aí, ó, soltinha. Show de bola aí, ó. Mais uma. Show de bola. Essa é um pouquinho menor. Que lugar lindo, né? É... Uma bela pra ir. Elas tão batendo bem manhosas agora. Vamos lá, vou mandar pra vir. Claro, tá frio, seu burro. Bem tranquilinho. Claro que ela tá manhosa, hein? Inverno deve estar uns 10 graus. Eita. Filha da c... Beleza. Pô, agora eu tô contente. Eu tava 3 horas já. Porque aí ele... Olha, eu 3 horas. Porque aí o cara alivia, o cara fala, pô, beleza. Já gravei o materialzinho. O que eu queria mostrar funcionou. A técnica que eu queria mostrar funcionou. É legal. Pô, bem isso mesmo. Dá um alívio, porque eu sei que vocês vão ver o material legal. Vai aí, o chatzinho. Todo moído, engruvinhado. Não tem estrutura no meio, não tem vegetação. É... Não tem de afundar mesmo. Ela procura essas estruturas de pau. E fica por aí. Ah, cara, tá certinho a técnica. Expliquei, bonitinho. Pá, desse jeito. Tá, então tá bom. Então aí é um trabalho... Tá, vou esperar a explicação. Tá usando o anzol lastreado. Podia estar usando o spinnerbait. Lás... Com as iscas de fundo. Troado. Fala direito. Lás troado. Lás troado. Beleza, vamos lá. Vamos atrás de mais. Isso aí é pesquisa de inverno. Não tem jeito. Isso aí. Os gorilas do sul... Melhor comer pinhão no fogo além. Mas nessa época do ano lá, eles ainda tem as estruturas... Beleza? Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos atrás de mais. Ó, paradinha. Ó, surgiu. Ah, o que achou? Nossa, eu tava uns 10 quilos mais magro. Sem dúvida. Essa calça nunca que eu uso hoje. Uma pescaria aí por enquanto. Pesquei a manhã toda. Ah. Praticamente a manhã toda. Tive algumas ações. Olha o sapatão. Se liga. Olha o sapatão. Tá vendo aqui? Esse aqui é sapatão de EPI. De bota de trabalhar com biqueira. É, rapaziada. Não era fácil. Parti pro fundo. Consegui pegar duas aí pra mostrar pra vocês. Ah. Ah, agora eu vou comer, eu acho. Vou morar aqui pra comer alguma coisa. Ah. Vou pra frente. Ah, explicando a mochilinha que veio da China. Beleza? Isso aqui eu vou mostrar pra vocês em outro momento. Ah, eu fiz em outro vídeo. O que eu tô comendo? Pão? Um café. Ah, um cafezinho, um pãozinho, rapaz. Ó, fraca a fome. Por isso que eu tô pesando 90 quilos. Tô térmica. Térmicasinha. Ah. Hoje eu uso Stanley, ó. Valeu Stanley, obrigado. Mentira, eles não me padroncina. Bom se cesse. Ó. Bem quente. Tá bom pelo jeito. Bom demais. Vamos pescar. Acertamos uma trairinha. Outra cabeleira. Bonitinha. Vamos lá. Bonitinha. Vai então. Vamos ver. Ó, uma mãozinha só pescador de robalo, né? Outro nível. Aê, galera. Oi. Entrou mais uma. Rapaz, essa é muito... Essa ela veio a favor, assim. Tinha que deu uma... Bonita, bela traíra. Deu, traíra. Ó, bonita essa aí. Vamos ver. Tá no pau. Vamos ver. Tá no pau. Tá no pau. Tá no pau. Dá teu show. Cara, acho que essa é boa mesmo, velho. Ah, é bonita, né? Dá teu show. Dá teu show. Olha aí, cara. Traíra linda. Tem muita traíra grande ali no Gabriel. Eles jogam os coqueiros dentro. Ficou uma estrutura boa. É um lugar mais massa pra pescar, assim, de barranho que eu conheço. Porque é bem naturalzão, né? Eles deixam bem natural. Eles deixam os galhos. Eles jogam o coqueiro pra dentro. Bem legal isso. Faz muito tempo que eu não vou lá. Claro, me mudei, né? Pra quem não sabe, hoje eu moro em Itapema. Mas, logo, logo eu vou pular no Gabriel pra pescar com ele lá. Gabriel, gente boa demais. Ai. Ah, vou deixar brigar quanto? Se eu deixei a outra 10 minutos, pensa essa. Olha aí, galera. Tá tranquilo. Tá bem fisgado. Tranquilo. A princípio, né? Deixa ela cansar. Ou tá ou não tá, né, bicho? Decide. Ó, enroscou no galho. Tanso. Ah, vou tentar tirar. Isso pra quebrar uma vara. Mas tem que ter que com cuidado, tá? Com certeza maior de hoje, né? Olha aí, cara. Baita traíra mesmo. Traíra bonita. Bonitinha. Olha, quase estourou a linha. Um pouquinho mais ela botava no Snap e já era. Eu não uso cabo de aço, tá, galera? Prefiro perder a isca do que usar cabo de aço. Essa tá bonita, hein? Olha aí, ó. Botou o chefe. Olha aí, ó. Só não. Deirinho na boca, hein? Ó. Que baita bocuda. Tu vê, hoje eu uso mais iscas com volume, né? Tipo a Crazy Movie, a Sala Mareca. Bela exemplar. Eu acho que são melhores do que o chat pra traíra, tá? Mas funciona como vocês podem ver aí. Funciona? Bendizão. Olha aí, ó. Nossa, soltinho. E o mesmo? Ah, saiu. Soltinho. Soltinho. Vai pra vida, filha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que cabeçuda, cara. Olha que cor bonita. Na hora de mostrar, corta o vídeo. Deve ter caído, deve ter feito alguma coisa. Ou ela se chacoalhou. Tá bom, né? Bonita aí pra vocês. Tá bom, então. Foi difícil, mas a tarde tá começando bem. Ah, esquentou, né, nego? Foi. Ó. Foi pra vida. Recuperou. Já foi embora. Valeu? Vamos lá. 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 Shad de novo. Vermelhinho. Olha, eu mesmo. Shad, hein. Tá igual o Brasil. Exato, ó. Destruído. Mas aguentando. Vamos lá. Acho que isso era a época da Copa. Sei lá. Isso aí pode ser. Não, 2017 não é ano de Copa. Ó. Que zoom, hein. Opa, iau. Ó, e vai entrar o anúncio, hein. Vamos ver o anúncio. Assistam uns anúncios pra dar dinheiro para mim. Olha aí, ó. Jacã, você é a vergonha da profissão. Tchau. Que belo ataque, gurizada. Vocês viram essa, hein. Olha como vibra a câmera, tá vendo? Essa é a GoPro A4. Ela balança muito. Ela treme muito. A7. Se vocês forem olhar hoje em dia, vocês vão ver a diferença. Que lindo ataque. Essa é uma traíra com fome, gurizada. Olha aí, ó. Botou tudo na boca, rapaz. Olha só. Olha aí, rapaz. Moeu com tudo. Essa foi uma formação de uma lagoa de um mês aí, que chove por muito pouco. Vamos ver. Não o suficiente lá. Traíra pequena é ruim porque machuca demais ela. E aí, ó. As traíra, velho, com fome. Tu vê, de tarde já pegou super bem. Então, se você me pergunta qual o melhor horário, normalmente no período da tarde está mais quente. Até umas 5, 6 horas no inverno, né. E aí ela come super bem. Vai na boa, calma. Vai na boa. Olha o sapatão. O sapatão, sapatão. Saiu da firma e foi pescar. Vai lá, vai. Vai embora, vai. Boa traíra aí. Ó. Boa traíra aí. Bela traíra. Ah, agora o bicho já deu. Já deu ali. Final da tarde, né. Boa traíra. Ó. Pixe bom, galera. Rapaz, é boa mesmo. Será que é traíra mesmo? Liguento. Vamos ver. Vamos ver. Calma. Ali nega. Ah. Malabáricos, né. Malabáricos. Eu não lembrava desse vídeo. Pachavara, burro. Vamos ver o que tem mais aqui. Oi. Acertou. Vocês viram, né. Vai. Vamos ver se eu tiro essa, né. Não pula. Não pula, nega velho. Não pula. Igualzinho, cara. Expulsa o frog. Burro. Aí, pegou mais um aí no final. Vem cá, vem cá. Aí, vem cá, vem cá. Mini hatch. Mini hatch. Mini hatch. Min hatch. Nossa, mas essa charutou mesmo. Eu usava muito iscas da bedline. Hoje eu não uso mais. Os frogs melhoraram muito. O bedline ficou um pouco para trás na qualidade dos frogs. Ah, vai para a vida. Acabamento, essas coisas. Oi. Atrás de nós. Ó a introdução, a musiquinha. O que vai ter no final, então? Inscreva-se. Inscreva-se aqui nesse canal. Se você quiser mais vídeos como esse, deixe seu. Vai, caraca, velho. Massa, 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 massa. Bom demais, galera. Que massa. Deixa eu parar aqui. Porra, legal demais, cara. Ver esse vídeo. Nunca mais tinha assistido. É o vídeo do formigueiro. É isso aí, galera. Esse foi o react, o brincadeira que eu vou tentar fazer. Se vocês gostarem, né? Eu acho que é bacana. Eu já estou com isso na cabeça há muito tempo, cara. Só que eu nunca parei para fazer. Acho que agora vai dar certo. Até comprei um programinha aqui para conseguir salvar a tela. Que bonitinho para vocês. Então, se você quer que eu continue fazendo esse react, deixa seu like aqui, se inscreva. E deixa um link aqui. Se você viu um vídeo legal na internet de pesca e alguma coisa voltada para pesca, manda o link aqui no comentário. Coloca, ó, Felipe, esse vídeo aqui e tal. Eu vi isso, isso, isso. Achei legal. Faz um react aí. Aí eu vou dar uma olhadinha. Se for legal o vídeo, eu faço um react aqui no próximo. Pode ser? O que vocês acham? Ah, boa? Pelo menos a gente dá risada. E sabe o que é legal? Eu posso comentar algumas coisas sobre alguns vídeos que às vezes no vídeo não deu para explicar. Então, acho que é uma boa também. Então, se você quiser que eu explique alguma coisa de algum vídeo já meu mesmo, né? Comenta aqui o link do vídeo. Fala, ó, Felipe, nessa parte aqui e tal. Eu quero que você comente. Aí podemos fazer um react deste vídeo também. Beleza, galera? Eu tenho um monte de vídeo para soltar para vocês. Mas isso aqui vai ser mais uma ferramenta para a gente trocar ideia e dar risada aqui dos vídeos. Principalmente vídeo antigo. Vou ver mais, cara. Vou ver outros aqui. e vou ver se eu faço também. Tá bom? Dá seu like aí. Se inscreva no canal que você ajuda a gente a crescer. Valeu!